Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão DTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão DTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu DTT Coração DTT Coração DTT Coração DTT Coração DTT Coração DTT Coração Vem, Magalhães Rojão Traz a senha do fulmão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, Magalhães Rojão Traz a senha do fulmão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão TTT Coração 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 Obrigado.